Eu lhe agradeço, senhor presidente, e aproveito para lamentar que uma matéria que tenha uma situação, uma necessidade de debate tão profunda, que leva em conta a segurança no trânsito brasileiro, seja resolvida num momento como esse. Portanto, eu lamento e, infelizmente, o nível de discussão seria muito melhor. Entretanto, eu quero aproveitar esse ponto de minha fala para poder denunciar algo inimaginável no governo da destruição, a destruição do Estado brasileiro. Eu quero falar do bloqueio de recursos orçamentários da Embrapa. A Embrapa e a CEPLAC são a condição do país que mais responde tecnologicamente pela agropecuária tropical, fazendo com que o Brasil seja o maior produtor de proteína de alto valor biológico, além da produção de culturas para exportação, desde a fruticultura tropical às grandes culturas, como soja, da agricultura familiar ao agronegócio. E tanto a CEPLAC quanto a Embrapa têm o que existe de melhor no mundo, do ponto de vista científico, de geração de tecnologia. E essas empresas estão sendo asfinistas. Esse governo que veio para destruir, que não tem um plano que ele possa melhorar a qualidade de vida do seu povo. destruir a Embrapa, destruir a CEPLAC, é simplesmente negar décadas e décadas de trabalho científico qualificado dos nossos pesquisadores, tanto na agricultura quanto na pecuária intensiva, semi-intensiva. é um orgulho a Embrapa para aqueles que olham o país como um grande detentor de tecnologia de produção, repito, da agricultura familiar ao agronegócio. E no momento que bloqueio de centenas de milhões de reais vai inviabilizar a manutenção, inclusive dos contratos e das despesas obrigatórias da Embrapa, senhor presidente. Isso é de muito grave. Essa denúncia tem que estar gravada na Voz do Brasil. Obrigado. Deputado Pompeu de Matos. Senhor presidente, 2.267, que trata das mudanças do clóide de trânsito, ele...